Hoje nós vamos conhecer a história do Tiago, de 32 anos. Ele passou a vida inteira acreditando que o homem que o registrou é o pai. Mas, há 10 anos aproximadamente, passou a ter a dúvida. Tiago, conta pra gente, como é que surgiu essa dúvida na sua mente? A partir do momento que minhas irmãs começaram a falar pra mim que eu não era filho do meu pai. E aí, fiquei com essa dúvida de ele não ser meu pai. E, a partir disso, você já ouviu muita coisa ruim, né? O que que já te disseram? Já disseram que eu não sou filho dele, já falaram que eu não tinha direito de nada. Essas coisas que machucam a gente, né? Eu vou te perguntar, qual que é o sentimento diante dessa dúvida e de tudo que você já ouviu? O sentimento mais ruim é aquele que a gente tem no coração e quer pôr pra fora e fica difícil, né? Deixa eu falar alguma coisa. O seu pai, né? O homem que você acredita ser seu pai, ele já faleceu, vocês não tinham muito contato, mas hoje você tem contato com seus irmãos. Tenho sim. Hoje eu tenho contato com meus irmãos. Meus irmãos, nesse momento, eles vão de boa, tranquilo. E aí, você acredita ser filho mesmo, não ser? Qual que é o seu sentimento? Eu acredito ser sim filho dele, sim. E a gente tem um pouco de paretesco, parece um pouco, né? Lembra? Lembro. E já suas irmãs informaram pra você que já fizeram um teste de DNA e deu negativo, mas você acredita mesmo assim ser filho, né? Sua mãe te garante isso. Isso, minha mãe garante isso, que eu sou filho do Alberto, meu pai. O material genético foi colhido e agora Tiago vai enfim saber a verdade. Será que ele é realmente filho do homem que o registrou? Será que as irmãs estavam erradas? Isso a gente descobre agora no estúdio. Eita, o Tiago tá aqui. Tudo bem, Tiago? Boa tarde pra você, tudo bem? Tudo bem. Obrigado aqui pela participação. A Clélcia de Paula, que é gerente do Laboratório Biocromo, tudo bem, Clélcia? Tudo bem. Boa tarde pra você. Tiago, me tira uma dúvida. Você conviveu com esse homem como pai e filho mesmo? Sim. Quanto tempo vocês... Olha, tem um... Desde pequeno, não sei. Desde criança, mais ou menos, né? Desde quando eu nasci. Agora, por que que surgiu essa história das suas irmãs que acham que você não é filho dele? Uai, minha mãe era muito namoradeira, né? Gostava de namorar muito. Só que aí, minha mãe diz que antes de eu... meu pai, era meu pai mesmo porque quando ela começou a namorar com esse tal de Francisco, ela já tinha eu, né? Então aí, o cara injuriu essa dúvida. E as suas irmãs falaram de um exame de DNA, elas fizeram o exame e não é filho desse homem que você acha que é seu pai? Fizeram. Então, elas não são filhas? Não, elas são. Elas são filhas? Elas que são, né? Também. Mas fizeram exame de DNA ou elas só falam? Não, só falam. Mas por que? O que que elas falam isso? É que ela tem uma dúvida, né? Porque tinha um... Ela namorava com o tal de Francisco, minha mãe. Ela namorava com o tal de Francisco? É. Aí elas, minhas irmãs falavam sempre que eu era filho desse tal de Francisco. Aí meu pai já tinha registrado, né? Como faz? E aí, o que que você acha? Você acha que você é filho do Francisco, que teve um relacionamento com a sua mãe, ou do homem que te registrou? Eu acho que eu sou filho do homem que me registrou, porque minha mãe jura que eu sou filho dele, né? Então, só sabendo. Cleosa, como é que foi feita a investigação, já que o suposto pai é falecido? Nesse caso, a gente utilizou os filhos biológicos dele, né? Pra poder fazer esse exame. Aqui tá o resultado? Agora, ô, Francisco, tem quanto tempo que esse homem morreu que você acha que é seu pai? Meu pai morreu já vai fazer... Acho que mais de... Acho que tem 18 anos. 18? É, porque eu tenho 32. Ele morreu quando eu tinha 18 anos. Nossa, então, assim, desde que você nasceu, você escuta essa história? É, escuto essa história. A sua mãe garante que você é filho... Como é que é o nome dele? O nome é o pai? Alberto. A sua mãe garante que você é filho do Alberto. É. Mas as suas irmãs falam que você é filho do Francisco. Isso. Que namorava a sua mãe antes ou depois dela conhecer o Alberto? Antes. Antes. A sua mãe conhecia o Francisco e depois conheceu o Alberto. Não, ela conheceu o Alberto primeiro, porque meu pai é... Diz que é pai de todos nós sete, né? Somos sete. Sete irmãos. Sete irmãos. E aí, depois que eu nasci, depois de três meses que elas vêm falar, que depois que eu nasci, que agora que vêm falar com eu, com... Tinha 13 anos, porque eu não sou filho do Alberto. O que você acha? Eu acho que eu sou filho dele. Você é filho do Alberto? É. O Alberto foi quem te registrou? Foi. E esse Francisco é vivo ainda? Diz que é, né? Mas eu não sei por onde anda. Você não sabe quem é? Não sei, não. Mas você acredita que é filho do Alberto? Acredito que eu sou filho do Alberto. E se não for? Se não for, né? Eu tenho que... Não sei o que eu faço, não. Vou atrás do Francisco, né? Tá preparado? Será que o Tiago é filho do Alberto? O Alberto foi quem registrou ele, ele cresceu acreditando que o Alberto é o pai dele. Só que as irmãs falam, não, você não é filho do Alberto, você é filho do Francisco, que teve um relacionamento com a mãe dele. Será que é ou não é filho do Alberto? Conta pra gente, Clécia. Tendo como verdade as informações de identificação, conclui que o suposto pai ausente, Alberto Romero Vasco, não pode ser considerado pai biológico do filho investigante Tiago, César, Vasco e Silva. O Alberto não é seu pai. Eita. E ele foi quem a gente te registrou. Foi. A Clécia vai te entregar esse resultado de exame de DNA, ou seja, que prova que você não é filho do Alberto. Só que agora tem que ir atrás de alguém pra comprovar quem é o pai pra mudar no documento, né Clécia? Isso mesmo, aí ele precisa provar quem que é o pai biológico pra poder fazer essa mudança. A sua mãe é viva? É. E a sua mãe garantiu pra você que o Alberto é o pai? Garantiu. E ela tem contato com os Francisco ou não? Não. Não, ainda não tenho contato. Olha, caso você localize algum parente ou próprio Francisco e quiser tirar essa dúvida, a gente faz outro exame de DNA pra provar quem é o seu pai biológico, e aí se você quiser mudar o nome do pai. Agora, o Alberto não é o seu pai biológico. Tá? Certinho. Obrigado, boa sorte pra você. Clécia, obrigado. Obrigado mesmo, tá? E você que tem uma dúvida também, se é pai, se é filho, se é irmão, quer fazer um exame de DNA, entre em contato com a nossa produção, o telefone está aparecendo aí no vídeo, né, que é o 3254-9287. 3254-9287. 3254-9287.